Um gosto amargo, um nó na garganta E rompe em meu peito o fogo que clama A dor da batalha, o guardar dos corpos dentro da sala Entra na noite a brisa do medo Até ver o açoite, o sinho é o degredo O lonto que escorre, esconde o sorriso, a punha do golpe Seguem dormindo aqueles que ao trar abriram caminho Aos homens que agora são seus alcoses Silenciando o coro das vozes Correm os loucos, as putas, os loucos Certos da morte, talham seus negros, negam a sorte Correm os loucos, as putas, os roucos Certos da morte, talham seus negros, negam a sorte E nas trincheiras que surgem poetas Pra não ter de antes, a revolução virá Falsos profetas, gestores da guerra Estejam confiantes, este império ruirá Tintos da morte, talham seus negros Tchau, tchau.